Bom, é tenso estar aqui, mas vamos lá. Antes de imaginar duas coisas, dar parabéns aí pela organização do evento. Ano passado eu estava aí desse lado e saí querendo muito estar aqui. E segundo, desculpa se minha voz estiver tremendo, eu não sei se é um nervoso ou se é uma carioca sentindo muito frio em Porto Alegre. Então, desculpa aí. Como eu disse, ano passado eu estava aqui e eu queria muito palestrar. Eu saí daqui com a minha cabeça meio que explodindo. E eu cheguei no escritório no Rio e falei, cara, o que eu tenho, sabe? O que eu tenho para falar, para compartilhar? E eu falei, bom, cara, eu só tenho o erro, coisa que eu bati cabeça, tentei aprender, tentei fazer. Então, eu me dei conta, falei, bom, então eu vou levar isso. Hoje eu vim falar para vocês aqui sobre os erros que eu cometi trabalhando com o Smart TV. E aí, ao longo do processo, eu vi que não tem coisa mais valiosa do que você errar. Mas, ao mesmo tempo, é bom ter uma comunidade trabalhando na mesma coisa que você, para você tirar dúvidas, se apoiar e conversar sobre isso. E tudo o que eu vou falar aqui aconteceu em um projeto de mais ou menos um ano e meio. Eu não trabalhei sozinha, eu trabalhava com uma dupla de UX. Tinha mais designers na equipe, mas o projeto em si, o produto, era uma dupla. E tinham cinco desenvolvedores trabalhando com a gente. E aí, só para dar um contexto, o produto é o GloboSatPlay, eu não sei quem conhece. Que é um produto multiplataforma para consumo de vídeo. Então, o usuário assiste quando quiser, onde quiser. Tem no mobile, tem no web e tem também o para a Smart TV. E eu não trouxe aqui nenhuma tela do produto, nada focado no produto em si. Primeiro, porque hoje eu não trabalho mais na GloboSat. E também porque eu quero focar no processo, no que aconteceu ali com o designer trabalhando, descobrindo um device novo. Então, antes de mais nada, quem aqui já trabalhou projetando com o web? Com o aplicativo mobile? E para a Smart TV? E que não era o Globoplay? Beleza. Então, é muito... O mercado é muito fechado, assim. Eu vi que tinha o pessoal da TV Globo, Globo.com, trabalhando com isso, mas era muito fechado. Então, era difícil você ter contato com outras pessoas trabalhando. Então, tem a TV, ela é um device inteligente, que você usa de interatividade do usuário, para acessar um conteúdo na internet. E isso não é Chromecast nem Apple TV, eu não vou falar sobre isso aqui, porque apesar de a gente ler muita coisa na internet falando sobre, ah, você tem um aparelho que você compra e sua TV fica smart. Não é isso. O que eu vou falar aqui é de TV, aparelho de TV, que tem um sistema operacional rodando ali dentro, e você desenvolve um aplicativo nativo para essa plataforma. Então, o cenário mais ou menos é, a gente tem um fabricante que adota um sistema operacional e que são desenvolvidos aplicativos ali para esse sistema. Então, tem a Samsung, Motorola e Google, adotaram Android, e todo mundo desenvolve o aplicativo seguindo essas guidelines. Mesma coisa, Apple tem o iOS, e você desenvolve seguindo essas guidelines. Mas como é que é isso para a Smart TV? E eu fui primeiro falar com desenvolvedores, para ver como é que era isso. Eu nunca tinha visto nada de Smart TV. E aí, a gente trocou uma ideia e tal, e a gente viu que alguns adotavam já o Android, Android TV, então, você pega aí alguns fabricantes que adotam o Android. Mas não é a maioria, ainda não é a maioria, ou então, pelo menos, eu acho que ainda não é a maioria. E acaba sendo um desenvolvimento nativo. Mas se você for olhar as que tem maior share do mercado, que é LG, Panasonic, Sony e Samsung, cada uma delas resolveu ter um sistema operacional. E, por exemplo, a LG tem o WebOS, que já está, se não me engano, na versão 3.5, por aí. A Sony começou a adotar o Android, mas não é uma TV que tem muita penetração de mercado, porque é mais cara. E a Samsung também é muito forte com os dois sistemas dela, a Orsay, de TVs mais antigas, e a Tizen, que é mais atual. E aí, quando eu vi esse cenário, falei, cara, cadê minhas guidelines? Cadê o que eu vou trabalhar? Eu estava muito acostumada com o cenário de mobile, que você tinha ali um roteiro para seguir, basicamente tudo, mas você pirava na experiência. Ali eu estava vendo que eu ia ter muita dificuldade na hora de projetar mesmo as interfaces. Tecnologia do desenvolvimento do aplicativo, tá? É um desenvolvimento web. Então, é um site. É basicamente um site, um código de site, que você vai empacotar e vai enviar para esses fabricantes para disponibilizar na loja para download. Então, teoricamente, tudo que você pode fazer no site, você pode fazer no aplicativo para Smart TV. Só que tem o hardware da TV. Que até foi falado aqui ontem, ele é muito defasado. Apesar da TV ser, tipo, mega gigante, um smartphone desse tamaninho, você não tem quase nada de processamento acontecendo ali na TV. É por isso que, às vezes, é lento, é fraco, demora para acessar, a navegação é muito ruim. Então, você pode brincar muito, e, na verdade, você deve brincar com microinterações, mas você tem que se preocupar muito com o hardware daquela TV, com se vai aguentar fazer ou não. Um exemplo disso, a gente tinha gradientes na marca do produto, e para alguns sistemas operacionais, especificamente a netcast da LG, a gente teve que optar por uma cor chapada, porque o navegador dela não renderizava CSS3. Tudo para a TV é API. Você não pode ter nenhum processamento acontecendo dentro da TV. Então, a informação tem que vir pronta, mas, por conta de todas essas limitações, a gente teve que fazer modificações, por exemplo, nas APIs que a gente tinha para mobile. Então, às vezes, o conteúdo que era entregue via API para a TV trabalhar era muito pesado. Então, tinha que ser trabalhado. E aí, uma opinião minha, eu não sei se 4K é uma realidade no Brasil e se vai ser tão cedo. Isso falando de conteúdo digital online, né? Porque a nossa internet, a gente batalha aqui com 3G e 4G. Então, para você ter um bom consumo de vídeo em 4K, você tem que ter pelo menos uma internet de 10 MB. Então, não sei se aqui no Brasil a gente consegue isso tão bem, pelo menos não na grande maioria dos lares. E o estoque de televisão no Brasil, ele é atualizado de Copa em Copa. O brasileiro troca de televisão para Copa. Então, a gente tem um aumento de vendas agora em 2017 e 2018. Mas, em 2017, por exemplo, eu estava trabalhando com a grande maioria das TVs de 2013 e 2014. Então, o ciclo de vida da TV é um pouco maior do que o do smartphone. Então, você trabalha com TVs antigas. O comportamento de consumo, sobre isso especificamente tem muito material na internet. É o Leanback. Vou botar aqui. É o Leanback. Então, o usuário vai ligar a TV, vai deitar e vai relaxar para assistir. Ele não tem aquela urgência de mobilidade do smartphone, aquela situação meio confusa de assistir. Existe o fenômeno do second screen que o usuário vai compartilhar a tela que você projetou junto com outro device, seja porque ele está complementando um conteúdo que ele está vendo na TV ou porque você perdeu a atenção dele mesmo ali e ele está viajando na rede social. E a TV é um device compartilhado. Não necessariamente tem três pessoas assistindo ao mesmo tempo, acontece, claro, mas é um aparelho que está em uma casa que uma pessoa vai lá, liga e assiste, depois vai outra, liga e assiste. E aí você tem que tomar cuidado com a personalização do conteúdo que você oferece. Não só para, ah, você está me oferecendo série que eu não quero, mas você começa a mexer um pouco com segurança quando você pensa, pô, eu não quero que um comportamento de consumo de um adulto manche o acesso de uma criança. E vice-versa. Então, tem que pensar em todo esse cenário quando você está projetando o aplicativo. mas, vamos o que interessa, eu vim aqui para falar de erro, eu vim aqui para falar das cabeçadas que eu dei e, basicamente, o tempo todo eu vinha, eu ia conversar algumas coisas com desenvolvedores e via algumas situações e falava, cara, sério, é isso? Eu vou ter que fazer isso? É um cenário completamente diferente? Então, a primeira, eu briguei muito com o controle remoto. Eu lembro que a primeira funcionalidade, a primeira feature lá que eu tive que trabalhar na TV era para ver como ficaria a navegação colocando trilhos infinitos para o usuário e trilho, aqueles cardzinhos que ficam na TV. E olhei, projetei, analisei, fiz teste e tudo mais. Tranquilo, não tem problema nenhum. E passei aquilo para os desenvolvedores fazerem algumas modificações. E aí, eles me retornaram falando, Tânia, e o scroll do controle? E os atalhozinhos coloridos? Eu faço o quê? E quando o usuário da BEC? E eu falei, como assim? Não é só para cima, para baixo? Navegação em grid, super tranquilo? Não era. E aí, eu fui investigar. Esse é o Dito Cujo, um controle remoto padrãozinho. E aí, eu comecei a conversar com ele sobre que tipo de input tem para o usuário. Tem o directional pad, que chama de pad, que são as setinhas, para cima e para baixo. Tem os atalhos de TV digital, que são esses botões coloridos, na verdade, podem ter esses atalhos. Tem os controles de consumo, que é play, pause, stop, avança e volta. Pode ter teclado numérico também, alguns não têm. Tem navegação nativa. O que é isso? Tem um botão de voltar, um botão de home, um botão de menu. Sair, às vezes tem também. O próprio ok. O scroll wheel, que é semelhante àquela bolinha que tem no mouse mais antigo, que não é do Mac. É aquele mouse com o scroll. Tem controle já, a LG está adotando muito forte isso, com sensor de movimento e pointer. Então, aí já começa a se assemelhar a uma navegação de mouse, de computador. Tem comando de voz, tem controle já com microfone embutido. Tem dúvidas, se é pensando em acessibilidade ou em busca, é só tentar facilitar a busca. A Google, eu sei que usa muito para a acessibilidade. E também tem Gamepad. Então, a Sony, por exemplo, você consegue manipular a sua Smart TV com o joystick do Playstation. E aí, eu vi isso tudo com eles, e eu falei, cara, mas eu vou precisar mapear tudo isso? Para cada funcionalidade, para cada coisa que eu colocar, para cada feature que eu tiver no produto, eu vou sempre ter que mapear tudo isso? Não é possível. E aí, eu fui pegar os controles, fui lá no laboratório, peguei todos os controles que tinham à disposição e aqui eu fiz um recorte para vocês de três controles que a gente tinha da LG. É muito normal, o usuário tem em casa três controles da mesma marca, porque ele compra uma TV, ele adota aquela marca e ele segue com ela. E eles não têm um padrão. Você identifica alguns padrões neles, do scroll wheel, eles têm, um tem teclado numérico, o outro não, tem atalho colorido. A grande questão é, cada usuário vai usar de um jeito. Eu uso um controle completamente diferente do meu pai e da minha mãe em casa e a gente usa a mesma televisão. Então, aí eu aprendi que se de fato você quiser projetar para todos, você tem que mapear tudo. Você tem que estar preparado. Óbvio que você vai focar na navegação com o directional pad, mas você tem que projetar para todo mundo. Esses que estão só usando os controles que são, aparentemente, eu achei que aquele sempre fosse o mais novo e não era. E aí eu falei, caraca, putz, está aí, então eu vou projetar tudo, eu vou mapear tudo. E deu muito mais trabalho. Mas eu entendi que eu não posso culpar o controle remoto, muito menos o usuário, a culpa é do aplicativo. E se a culpa é do aplicativo, a culpa é minha. Então, eu passei a documentar muito mais a navegação na Smart TV. E ser muito mais do que redundante. Ah, tem uma setinha de back ali no voltar. Tem o back no controle, tem comando de voz para back, tem tudo isso. Então, eu estava o tempo todo preocupada em tentar atingir tudo. a segunda cabeçada foi o que eu projetei na minha mesa em condições normais de temperatura e pressão. Eu peguei o layout lá do projeto, comecei a projetar, a trabalhar, tudo tranquilo, só que a minha mesa era um ambiente perfeito. Lá não tinha, não batia claridade, não tinha reflexo de luz nenhuma, às vezes tinha, mas não tinha aquele reflexo de janela de casa. A minha tela era muito boa, não tinha nenhum problema com cor e tudo mais. e não tinha visão de outros ângulos. Eu estava sempre olhando de frente, de perto, não estava deitada, não estava com o olho amassado pelo travesseiro, eu estava sempre na melhor posição. E teve uma situação que o aplicativo já estava em homologação e eu fui testar, que era um laboratório numa salinha perto da que a gente trabalhava. E naquele dia os desenvolvedores resolveram abrir a persiana, porque eles sempre trabalhavam no escuro, então estava tudo controlado. E aí quando eu abri o aplicativo, o contraste estava uma bosta. aí eu falei, putz, mas tem que submeter para a loja hoje, o que eu vou fazer? Acho que o pior não sabe até hoje, mas eu pedi para os desenvolvedores mudarem as cores do produtor ali na hora para poder consertar o contraste da TV. Então levanta e sai da mesa, projeta fora. Projeta em papel se for preciso, faz o desenho, vê se o tamanho está bom, vê se está funcionando, testa em casa, faz o que tiver que ser feito, mas não projeta na própria mesa, testa muito, testa o tempo todo. E aí a terceira foi que eu surtei com a paleta de cores. A gente tinha um produto que era, o branding dele era baseado em um gradiente e eu já estava um pouquinho já, meio cascudo ali já de tanto errar e eu falei, bom, beleza, primeiro eu vou entender como que renderizam as cores na TV. Depende. Depende do fabricante, do hardware que está sendo utilizado, da configuração que o usuário colocou, pode ter mais brilho, menos brilho, modo cinema, modo futebol e do contexto de uso. Pode estar de noite, pode estar de dia, então aquela cor vai mudar. Aqui mesmo, quando eu coloquei a apresentação para testar, a luz estava acesa. Eu falei, ferrou, não tem contraste nenhum, mas aí apagou, ficou tudo de boa. E talvez seja preciso você mudar a cor da sua marca. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo que eu comecei a ver cores. Eu trouxe aqui um corte do gradiente na marca, do Globo Sight Play. Teoricamente, era a cor que a gente tinha para trabalhar o branding na TV. E ficou horrível. A gente botou na primeira e gritava a cor, mais do que tudo. E a gente usava ela no menu do aplicativo. E aí a gente teve que fazer um balance na cor para reduzir a saturação e controlar o brilho dessas cores. E ele ficou assim para a Smart TV. Então, essa não é a cor do branding no produto. A gente teve que manter ele próximo. Eu sei que a Netflix também faz isso para tentar controlar um pouquinho o vermelho na tela. E também aprendi a observar muito contraste. Nem sempre você vai ter controle nenhum. para que você vai ficar trabalhando em tom de cinza o tempo todo? Bota um contraste ok. Vai na segurança. Igual a apresentação aqui, eu fiquei com receio hoje. Falei, cara, acho que a fonte está muito grande. Coloca. A visão aqui, equivalente da TV, é mais ou menos a galera lá da última fila vendo esse telão. Então, eu não consigo garantir que vai estar todo mundo sempre na primeira fila. Então, dá uma exageradinha. Se preocupa com quem vai estar vendo de longe que tem uma TV menor e tudo mais. Evita o preto preto totalmente e o branco totalmente branco. Os pixels não se comportam muito bem com isso. As telas não se comportam muito bem. Tem a parcimônia nas transparências, sabe? Além do problema das cores e do contraste, nem todo navegador vai renderizar essa transparência. Nem todo navegador vai entender. A gente colocou alguns overlays e transições. Quando a gente foi testar no aplicativo, veio um coisa chapado assim na frente. eu, pô, é transparência. Não posso. A quarta cabeçada. Nossa, cara, essa fonte é linda. Vamos usar. A gente estava mudando o branding do produto e escolhemos uma fonte nova e tudo mais. Coisa linda. E, beleza, a Tami volta e vai entender como é que renderiza a fonte. Depende. Depende do fabricante, do hardware, do navegador que está usando aquela TV e da fonte que você escolheu. Eu já estava ficando bem cansada disso. Essa era eu lá, trabalhando. E a fonte do produto era a próxima nova e a gente estava em mudança e tudo mais porque não estava renderizando muito bem na TV, estava ficando muito fininha ou muito grossa. E a gente, cara, navegadores ama o Google Fontes. Então, vamos por um caminho desse, vamos no mais básico. E a gente escolheu a Monserrat para trabalhar o produto. Então, na dúvida, aumenta. Escolhe a mais simples. Elimina tudo que é desnecessário na interface. E o quinto erro, pessoalmente, foi o que mais doeu para mim porque eu estava tão preocupada em entender o cenário de Smart TV, entender todo o cenário de desenvolvimento que eu me descolhei um pouquinho do usuário, do contexto de uso da TV. E o meu objetivo era fazer o usuário chegar rápido no vídeo, era voltar, fazer ele voltar para onde ele parou e não só continuar assistindo, mas se deu algum ruim ali na navegação, ele voltar muito fácil para onde ele estava, sem precisar olhar para o controle, sem precisar dar trabalho para ele. e pegar menos no controle remoto. Pô, uma coisa chata, quando você está vendo TV, está assistindo e vem alguma coisa pedindo interação com você, você tem que pegar o controle, o controle caiu no chão, aí você está com a mão suja de pipoca, é horrível. E clicar menos. Ontem eu fiz um teste, eu fiz uma autenticação na Smart TV lá do hotel, aí você fica meio freaky, querendo mexer em todas as Smart TVs. E aí eu contei, eu dei 195 cliques para escrever o meu e-mail. E eu falei, pô, isso não dá, para ser assim. E a gente tinha uma arquitetura muito bem mapeada do produto, porque é um produto de ecossistema, e o usuário clicava e ia de um para o outro, clicava e ia de um para o outro, clicava e ia de um para o outro. E quando eu fui testar, longe de ver fonte, longe de ver tudo, eu falei, pô, não, estou clicando muito aqui para chegar lá. Então a gente aprendeu a antecipar o conteúdo. Se tiver conteúdo da próxima tela que você pode trazer nessa para ajudar o usuário a tomar a decisão, show. Reduz as interações ali necessárias. Por isso que a Netflix coloca o preview do vídeo para você ver antes de entrar. Por isso que tem três linhas de preview, por isso que o título do vídeo é grandão no card. Seja mais rápido do que a dúvida do usuário. Se desafia, tem menos cliques nessa TV. Tiveram coisas que não deu para resolver. Métricas. A gente tinha o Google Analytics, porque era navegador, era web, era tranquilo, mas não deu para colocar o Hotjar, a TV não aceitou a gente colocar o Hotjar lá, não funcionou. Então a gente não sabia muito bem o que o usuário estava navegando e fazendo com aquela quantidade de input. e aí a dica até para o Damian, prototipação. Não dá para fazer sketching vision contra o remoto e não rola. Então a prototipação era sempre aquela coisa assim, aí o usuário vem, clica, aí tu clicava. O usuário vem, vai e você clicava. Não dá. Testes de usabilidade. Como é que eu vou fazer um teste com uma pessoa em situação confortável se não é no sofá da casa dela? A gente levava pessoas para testar, mas era aquela coisa assim, tipo em pé, na frente da TV. E com dor no coração a acessibilidade foi um ponto que não deu para trabalhar no período que eu fiquei lá, mas eu vejo muito potencial de trabalhar isso em Smart TV. E eu fico com muita dúvida de para onde a gente vai com a Smart TV. Será que vai pegar muito bem aqui no Brasil? Será que vai ser esse boom todo? Será que o brasileiro tem muito Smart TV, mas ele sabe usar? Ele sabe o potencial? A gente pode ir além do vídeo, a gente pode... Cara, tem infinitas possibilidades. Será que é só assistir vídeo o que dá para fazer na Smart TV? A gente tem, por exemplo, crianças e adolescentes que usam Joystick o tempo todo ali no videogame. Não dá para trabalhar alguma coisa de educação com isso na TV, já que o input é tão próximo da realidade dela? Eu fiquei me questionando isso, mesmo tendo trabalhado muito com vídeo. E, cara, trabalhar com um device novo com o Smart TV foi desafio demais, assim, demais. Mas foi muito aprendizado, foi muito gostoso errar para caramba. Eu acho que no final disso, acho que eu queria ter continuado errando mais, mas ao mesmo tempo, a minha vontade de falar aqui hoje era, pô, vamos falar sobre isso, vamos ver se isso funciona. Tem mais gente com dúvida, mais gente com dificuldade? E convido todo mundo a conversar, estou super aberta a conversar com isso, apesar de não estar mais lá, adoro e converso, sou freak de Smart TV, estou sempre mexendo. E é isso. Obrigada. Palmas para a Tami. Tami Lemos. Muito bom. Muito obrigado, Tami. Então, agora é o momento que a gente abre para as perguntas do público. Tenho certeza que a galera vai ter várias questões aí para ti. Vamos lá. Perguntas, lá ao fundo. Olá, Tami. Caiu meu celular aqui. Eu sou o Marcelo, tenho um projeto de acessibilidade e só queria falar que, na verdade, você falou muito de acessibilidade aí. Você comentou uma questão que você não se preocupou com acessibilidade, até pediu desculpas, mas, na verdade, eu posso dizer que você falou tudo sobre acessibilidade, que é basicamente acesso ao conteúdo. As pessoas têm que desmistificar essa questão que acessibilidade é para pessoas com deficiência. Na verdade, não é. A acessibilidade é para todo mundo e isso que você apresentou é o básico. Eu achei bacana porque você fez várias referências, inclusive o seu teste com a projeção, o tamanho da fonte, isso é muito importante. As pessoas se preocupam, às vezes, não se preocupam com isso, não se preocupam com um projetor que pode estar defeituoso, eu brinco, projetor adultônico, muitas cores não funcionando. E isso que você apresentou é sensacional. Apesar de você comentar, na verdade, você já meio que respondeu a pergunta no final falando que não pensou em acessibilidade, mas, nos pontos que você passou com relação ao tamanho da fonte, a distância que o usuário fica da televisão, do conteúdo, você falou que não pensou, mas eu acredito que sim, indiretamente, você tenha pensado. E, durante o processo de desenvolvimento, como foi isso? Na verdade, vocês chegaram a testar com algum usuário com dificuldades de visão mesmo do altonismo e tudo mais ou não chegou nem a esse ponto e você ficou achando que não tinha pensado, mas sim, indiretamente, eu digo que você pensou assim. Sim, na verdade, você foi falando e eu fui lembrando de duas situações. A primeira fui eu, que eu sou míope e eu estava sempre de óculos e tudo mais e nessa de, cara, eu preciso fazer o tamanho da fonte e ser bom, eu cheguei um dia no laboratório e tirei meu óculos e fui para longe da TV, eu não enxerguei nada. Aí eu falei, putz, dá uma melhorada. Então, eu fiquei testando, não é a melhor situação, mas eu tentava ter um pouco de empatia ali. E a gente tinha, tem um desenvolvedor daltônico que quando eu descobri numa apresentação, eu fiz uma apresentação com xizinho, com checks vermelhos e verdes, ele falou, tá, mas eu não estou entendendo nada. E eu lembro que no dia eu fiquei com muita vergonha e aí depois disso eu sempre mostravava para ele o layout. Cara, me ajuda, senta aqui, vem comigo e tal. Tentava situações também de dificuldade de mexer no controle, alguma coisa. Eu tentava simular, tentava fazer simulações, era o que, estava ali meio que no alcance. Mas eu fiquei com muita vontade de trabalhar mais isso. Eu acho que tem muito essa carência para a TV. Oi. Boa tarde também. Meu nome é Eduardo. Eu queria saber o seguinte, na sua opinião, a gente vê algumas fabricantes que fazem celulares, trabalham com celulares tipo Samsung, LG e tal. Por que que, na sua opinião, essas fabricantes não dão tanto valor ao OS das TVs? Você acha que é custo? Qual é a sua opinião? É, então, eu até dei uma lida sobre isso essa semana. Eu fiquei muito na dúvida, por que que a Samsung não usa Android TV? Tem um movimento, assim, um papo que rola nos Estados Unidos, né, claro, que essas TVs tem pesquisas falando que os usuários dela, que compram as TVs dela, e aí falando de LG, Samsung e Sony, Panasonic também um pouquinho, são usuários, em grande parte, a iOS. Então, elas não querem alienar o usuário botando um Android para ele usar também. Eu não sei até que ponto isso é verdade e eu, e a opinião minha, eu acho que daqui a um tempo a gente vai migrar, sim, para essas TVs começarem a usar sistemas operacionais. A LG é muito forte no sistema operacional dela, no WebOS, mas já está acontecendo um movimento tipo da Sony, que tem Android, mas tem o dela também. Então, é um pouco nebuloso, mas eu acho que vai seguir, sim, para esse caminho de usar o sistema operacional terceiro, no caso. Oi, Tami, aqui, Andrei. Na verdade, não tenho nenhuma pergunta para fazer, não. Quero só parabenizar, porque você se inspirou aqui no ano passado e trouxe um conteúdo fantástico aqui para a gente. assim, você tem muita coisa para compartilhar, seus erros, seus aprendizados, que outras pessoas se inspirem agora e façam o mesmo. Parabéns. Obrigada. Não sei se dá tempo de fazer alguma pergunta. O Andrei tirou as palavras da minha boca aqui. Eu ia comentar exatamente isso. Então, acredito que não temos mais tempo, já está acabando, então, mais uma vez, também muito obrigado pela sua palestra. Então, vamos todos... agradecer a Tami aqui. Muito obrigado. Obrigado.